Bom, bom dia a todos. Então, vamos começar, então, oficialmente, nossa reunião. E hoje, o nosso caso do chefe vai ser da Aline Calaf. Tudo bem, Aline? Bom dia. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Consegue me escutar? Quem vai discutir é o Alberto. Tudo bem, Alberto? Bom dia. Escutamos muito bem, Aline. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Eu vou apresentar um caso que acho que foi no final do fellow, mas para falar algumas situações, na verdade, assim, acho que são, assim, um compilado de dicas que os chefes dão ao longo, assim, da residência e do fellow. Mesmo dicas pequenas, mas que facilitam bem a cirurgia. Então, acho que não tem muito mistério. Eu também sou canhota, viu, gente? Acho que foi até legal ser a Aline antes de mim. São duas canhotas aí até para dar uma olhadinha. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, não sei se dá para ver o meu mouse, é que às vezes na REC você não consegue angular tão bem o instrumento e aí faz umas dobras na córnea, que até pode ser responsável por algumas dobras no primeiro pós-operatório, assim, por mais que você não use energia, tanto energia e tudo mais, acho que é uma coisa válida de falar. E aí teve uma vez que eu falei para um chefe que eu tinha bastante dificuldade de comer uma catarata mole, né, de quebrar dentro do saco. E aí o chefe falou, Aline, tenta jogar para cima, às vezes você vai conseguir com mais facilidade. Só que aí nesses casos, vai com mais cautela, né, porque vira e mexe você vai transfixar, né, e aí tenta fazer as quebras no plano da íris, talvez um pouco mais na câmara anterior, só para não correr o risco de pegar de pegar a cápsula posterior. E aí uma coisa que eu, que também acho que foi um outro chefe que falou assim, Aline, sempre tem mãos assim, ou quando você entrar com alguém, quando você tiver dificuldade para, né, para aspirar o córtex, fica com o instrumento na outra mão, se possível, pede para alguém, porque às vezes a semente obstrui, né, e aí com outro instrumento você consegue desobstruir e aí ir com mais, com mais, com mais facilidade. E aqui é muito, é, bastante cuidado, né, quando for fazer o subsesional, porque aí você pode pegar realmente o córtex que está ali na cápsula posterior, como eu peguei, né, em uma hora, e aí volta, respira, faz com calma. Eu poderia ter usado uma, de manual, né, com certeza talvez até seria mais seguro. E aqui até já dá para ver, né, as dobras na córnea, que provavelmente vão ficar aí uns bons dias. E aí uma coisa que acontece quando você, mesmo aspirando bem o metil, às vezes pode ficar algumas cobrinhas dele aqui na câmara anterior, aí foi um outro chefe que falou, Aline, já teia, vai fazer um redemoinho no meio, e aí é só deprimir a incisão que ele sai contra a qualidade. Então é uma coisa até legal para saber, assim, acho que ajuda bastante. E aí eu sempre checo o saído antes e depois do Vigamox, entre a câmera 1. E é isso, gente. Muito bom, Aline. Alberto, seus comentários? Ótimo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, Aline. Cirurgia rapidinha, segura, sem sustos, né? Então, acho que vou mais somar algumas observações, como você falou, mas com algumas dicas, né? Bom, primeiro, uma incisão ali. Acho que quando a gente usa essas faquinhas menos afiadas, né? É importante tomar cuidado naquele seu último passo, que você inclinou bastante para baixo, né? E empurrou. Então, nesse ponto, é perigoso entrar direto ali. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, né? Para fazer a quebra ali do estômago profundo, da DCM mesmo, aquele pequeno movimento, igual você fez no começo ali da faquinha, né? Sempre importante ver o movimento lateral, né? E da ponta, não adianta a gente balançar muito a parte da base da faca, que ela não corta. A intenção é fazer o quê? O movimento ali da ponta, né? O que mais? Achei legal a sua hidro, que você já entra irrigando ali, desenhando o risco, já direcionando ali a... A direção do fluxo, né? A catarata era bem molinha. Então, essa luxação ali para a cama anterior, acho que não acabou prejudicando muito. Eu não gosto muito de completar a faca ali, quando acaba luxando, porque você acaba perdendo um pouquinho de sustentação, da própria anatomia, e aí mesmo dificulta muito a... Ali, sempre a mesma coisa, né? A movimentação, as quebras, as divisões, a proteção de endotelio também é importante nessa situação. Bom, mole, né? Pensando no Paco Shop, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, quando é muito mole, nem usar ultrassom. Muitas vezes, só na aspiração, no 2, no vácuo ali, a gente já consegue dar uma segurada ali no núcleo e fazer as quebras, né? Aí você pode fazer... Começou a aspirar, já fez um buraquinho, para por ali, continua só irrigando, completa com duas, três quebras ali, só na mecânica mesmo, ou começa a pular os pedacinhos ali, a gente acaba conquistando. E na parte final ali da sua IA, é legal ali fazer a compressão das massinhas mesmo, né? É importante tomar cuidado para não enfiar muito chopper dentro do buraquinho, senão a gente acaba criando micro... micro... como fala? micro lesões ali, que podem provocar uma SCP no futuro aí. E fora isso, a lavagem ali do visto é interessante também. Bom, parabéns, Luiz Reves, eu acho que é isso para... algumas diquinhas aí para essas molinhas. Obrigada. Bom, Aline, obrigado, viu? Obrigado, Alberto. Então, vamos prosseguir agora com o caso do fellow, Fernando Mizubuchi. Fernando, tudo pronto aí? Bom dia, bom dia. Tudo pronto aqui? Eu vou compartilhar a tela, só um segundinho. Bom dia, gente. Meu nome é Fernando, sou fellow da óptica cirúrgica, eu vou apresentar o caso hoje. Paciente feminino, 32 anos, funcionária pública, ela procura o setor com a demanda de diminuir a dependência dos óculos, nega uso de lente de contato, acuidade visual sem correção de 20, 200 de ambos os olhos, refração estática do olho direito, menos 1,25 com menos 1,75 ao eixo de 95, chega a macuidade de 20,15, e o olho esquerdo, menos 1,5 com menos 1,5 a 80, também chega a 20,15. Aqui o pentacana, paciente, comparando o olho direito com o esquerdo, uma córnea bem esférica, um astigmatismo muito baixo, corneana, que a gente pode ver principalmente no olho direito, que não bate com a refração, o astigmatismo de 0,3 na face anterior da corne, aqui no olho esquerdo, aqui o olho esquerdo, os quatro mapas refrativos, e aí foi feito o A-Design, que conferiu a refração, e batia realmente com a refração realizada no paciente, e também foi feito o APD, mostrando um astigmatismo interno ali, tanto do olho direito, quanto do olho esquerdo. Interessante que do olho esquerdo, aparentemente, não se manifestava esse astigmatismo interno na refração da paciente. aqui a imagem de Schoenflug do olho direito, e aqui uma animaçãozinha do pentacan, para ilustrar a face anterior e a face posterior do cristalino, em cima do olho direito e embaixo do olho esquerdo. E aí, de conduta para essa paciente, então, ficou como pode ser diagnóstico, um astigmatismo miocomposto, e um astigmatismo interno do olho direito. Foi programado para ela a LASIC e ambos os olhos, e a programação foi, de acordo com a refração estática ali, menos 1,5 com menos 1,75, e no esquerdo, menos 1,5 com menos 1,5. E essa paciente foi operada em 2019, em torno de abril ou maio de 2019, e ela retornou ontem, eu a vi ontem, e com 3 anos de pós-operatório de LASIC, em ambos os olhos, paciente satisfeito com o resultado cirúrgico, ela sem correção, ficou 20,15 mais 1 em ambos os olhos, e a refração dela, o olho direito ficou com um cilindrozinho residual, aparentemente inverteu o eixo, talvez uma hipercorreção do astigmatismo, mas ela não ganha nenhum optotipo, ela mantém 20,15 mais 1, então só refere que melhora um pouquinho a qualidade de visual. E o olho esquerdo coplano, ela não aceitou nenhum grau esférico, nem cilíndrico, também em 20,15 mais 1. Aqui só os mapas diferenciais, tanto do olho direito, de ontem, em relação e dá para ver que a gente induziu um astigmatismo nesse paciente, aqui, em relação ao olho direito, em relação ao primeiro mês de pós-operatório, e em relação aqui o olho esquerdo, de ontem, diferencial, também do pré-operatório. A biomicroscopia da paciente sem alterações, aqui é o pós-operatório, a foto tirada de ontem, dá para a gente ver que o flap ficou bem transparente, não tem nenhuma alteração de interface, e aqui só para finalizar, um estudo americano que avaliou a eficácia do LASIC na correção do astigmatismo da face anterior da córnea, com o astigmatismo interno, foi um estudo que separou em alto astigmatismo interno e baixo astigmatismo interno, o baixo astigmatismo interno seria aquele em que o astigmatismo interno é menor do que a refração e o alto astigmatismo interno seria aquele em que é maior do que a refração. E aí foi visto que os pacientes com baixo astigmatismo interno, o grupo com baixo astigmatismo interno teria uma correção melhor desse cilindro, então teria 76% de correção baseado na refração e o grupo com alto astigmatismo interno teve ligeiramente uma hipocorreção de 50%. Esse era o caso, aqui está aberta a discussão. Fernando, o que você acha que ela vai precisar quando ela for fazer uma faco? Qual o lente que ela vai ser necessário para ela? Pensando que você quer corrigir toda a metropia residual. Então, eu acho que a gente induziu um astigmatismo na córnea que está agora sendo compensado pelo astigmatismo cristaliniano, então talvez seja uma boa indicação uma lente tórica quando ela precisar, justamente porque o cristalino dela tem um astigmatismo, então a gente colocaria uma lente tórica para compensar exatamente isso. Isso que você está considerando que o astigmatismo é cristaliniano, não é? Poderia ser da retina, da... Pode ser de todo sistema óptico, apesar de que o tema astigmatismo retiniano às vezes parece ser um pouco tema de controvérsia, não é? Então, Fernando, eu queria fazer um comentário se eu puder. é interessante. Então, vamos discutir um pouquinho o que a gente tem de propedeutica. O que que você consegue afirmar e o que que você consegue excluir dos exames que você fez? Onde está esse astigmatismo dela? É, a gente sabe que boa parte do astigmatismo dela não está na face anterior da córnea, né? Mas tem mais um lugar que a gente sabe que não está também. É, nem na face posterior da córnea. E isso você conseguiu essas duas informações baseado no qual exame? Ali no pentacam do preparatório. Isso, no exame de Schindler. Tá, no entanto, você tem um astigmatismo total. Como que você determinou o astigmatismo total dessa paciente? Baseado na refração. É propedeutica. Isso. Foi baseado na refração. Aí, como não bateu com o astigmatismo porniano, realizado pelo Pentacam, foi feito o wire design. Então, você conseguiu determinar o astigmatismo total baseado no wavefront, baseado em refratometria clínica e baseado no... nossa, no outro aparelho lá da... Como é que chama? OPD. OPD. Certo? Certo. Então, você sabe que não está na face anterior e você sabe que ele existe, você sabe que não está na face posterior. Aí sobra. Face anterior do cristalino, face posterior do cristalino e a retina que eu senti que você não sentiu muita firmeza na retina. Essa semana, coincidentemente, eu atendi um paciente com uma serosa central. E esse paciente com essa serosa central era uma serosa redondinha, bem na mácula, como normalmente elas o são. esse paciente falava assim, eu não estou enxergando bem. Ele tinha 20, 25. Até que ele estava bem, não estava ruim. Ele falava assim, mas doutor, não é esse o problema. Eu olho com esse olho, tudo parece aquela lente de olho de peixe. Eu vejo tudo como se tivesse deformado a bordo. Então, o que ele estava me falando em outras palavras? Que a aberração óptica que ele estava vindo era da retina. E se você olhar a elevação da serosa dele não é tão grande, é bem pequena. Em termos de micra deve ser, sei lá, eu chutaria ali uns 10 micra, 15 talvez. Ola, esse fenômeno da serosa eles chamam de micropsia e quando, e às vezes eles falam que você olha para uma pessoa e a cabeça da pessoa está pequena. E é exatamente isso. É o que acontece com uma aberração esférica. então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse é um dado clínico, a gente não tem essas informações, mas esse é um dado clínico de que o astigmatismo retiniano pode existir sim. Como que você faria para excluir esse astigmatismo retiniano desse paciente ou para avaliar isso? Porque um dia você vai botar uma lente intracular. Concorda? Então, essa é a sua hipótese, eu estou só elaborando um pouco mais tudo que já foi dito. Então, a sua hipótese é a seguinte, como eu criei um astigmatismo corneano, quando eu for implantar uma lente intracular, esse paciente agora tem um astigmatismo corneano, eu preciso corrigir esse astigmatismo corneano, eu vou ter que pôr uma lente tórica, apesar da refração dela ser plana. E se o astigmatismo for retiniano? É, então, eu vi um antigo, é um pouco mais antigo, de final da década de 90, que eles mostravam que a marretina tiltada, por exemplo, poderia causar uma aberração semelhante ao astigmatismo, mas que ela acabava não se manifestando na refração na forma de cilindro. Então, eu não sei se de acordo com a experiência dos chefes aí, acaba tendo impacto na correção da refração também. Eu acho que ninguém tem essa resposta, mas eu acho, assim, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo ver se eu consigo criar aí uma curiosidade na sua parte. Sim. Entendeu? experiência clínica, esquece, vai ser experiência clínica. A gente tem que partir aqui para conhecimento básico, ou seja, seria possível ou não seria possível, e a dúvida, ou seja, se houver, vamos dizer que haja, não sei, não existe isso. Ninguém vai falar para você, ah, eu tenho um caso assim, muito raro. Mas se houver um astigmatismo retiniano, você teria que pôr uma lente tórica ou não? Aí eu imagino que não, porque eu estaria mexendo só com cristalino. Porque aí eu estaria, se eu colocasse uma lente tórica, eu estaria mexendo exclusivamente com cristalino. E se você tivesse uma super curiosidade, foi, putz, isso aí é um assunto muito interessante, como que você faria para descobrir um astigmatismo retiniano? Depois o Maurício pediu a palavra, Caiu ou ele se derrubou, Rafael? Ô, Wallace, estava escutando aqui atentamente, por acaso, eu ontem fiz o cálculo de uma lente, que eu fiz a escolha ontem, e diferentemente do que a gente, quando começou a botar tórica, esquecia da refração do paciente, eu olho muito para a refração do paciente, pessoalmente que ela é uma paciente jovem, tem 56 anos de idade, muito pouco catarata, uma câmara rasa, o astigmatismo dela calculado, dois aparelhos, tanto no Pentacan, como, vou juntar os dados aqui para mostrar depois, tanto no Pentacan quanto no LENSTAR, que eu confio muito no LENSTAR, está dando 2.3 de astigmatismo, e essa paciente, nesse olho, ela tem 0,75 de astigmatismo na refração, o outro lado um pouco menos, e é um caso que, assim, pediu para eu colocar uma lente no meu cálculo de uma lente de 3 de astigmatismo para compensar esse astigmatismo corneano dela. O que é que eu vou usar? Eu, na verdade, fiz a escolha de uma lente de 2,25, então, 2,25, vai sobrar 0,81, se eu não me engano, de astigmatismo refratométrico nessa paciente, se o cálculo estiver correto. Eu vejo, de maneira geral, de meia a uma dioptria alguns pacientes quando junto o anterior com o posterior, mas esse é um tipo do caso que eu vou fazer, na verdade. Eu vou dizer para a paciente que existe uma diferença grande do cálculo efetivo para o que ela apresenta. Eu vou tentar simplesmente me precaver do possível erro que vai acontecer. É uma lente multifocal, não vai ficar bacana se eu deixar astigmatismo aí. Acho que se eu deixar um pouco a favor da regra vai ser bom por a idade dela, mas, enfim, eu concordo, deve ter alguns casos que tem alguma coisa na retina, mas é muito raro, não é, Wallace? Se tem, são casos raros, na verdade, mas eu acho que o importante é o que fica aqui e o objetivo é esse, é dizer isso para o paciente, é lembrar que o problema é do olho do paciente, a gente tem uma limitação técnica, a gente não tem 100% de certeza, e eu acho ruim você colocar para o paciente que você tem certeza absoluta que vai ficar dessa maneira. Se você coloca para o paciente que você estudou e que existe essa possibilidade, caso aconteça alguma coisa, você pode trocar a lente, você pode girar a lente, coisas que são efetivamente relativamente fáceis de fazer hoje em dia, mas é um problema que me ocorreu ontem, saí daqui a mais de 8 da noite e o último paciente que eu calculei foi essa paciente e devo operá-la semana que vem, então vamos ver, mas é um caso que eu estou estranhando, é muito astigmatismo na córnea e pouquíssimo astigmatismo na refração. Beleza. E, Fernando, o Wallace perguntou como você mediria o astigmatismo da retina. Não sei, de repente, pela retinoscopia e aí fazer um diferencial. A retinoscopia você mede astigmatismo total. Total. Fala, continua. Não, aí fazendo um comparativo da retinoscopia com a retração e o astigmatismo na córnea. Isso você já fez. Você já excluiu a face anterior e a face posterior da córnea. Eu estou realmente, eu estou te apertando no bom sentido, exatamente para criar essa curiosidade em você. Isso você já fez. E não conseguiu separar ainda a retina de cristalina. O que é um astigmatismo retiniano? O que seria? Uma regularidade ali da superfície da retina, seja por um estafiloma ou uma retina mais, a superfície retiniana mais tiltada. Então, primeiro, a refração toda ela é feita única e exclusivamente na fóvea. Então, não é a retina. Entendeu onde eu quero chegar? Não adianta você fazer a curvatura da retina inteira, porque tudo o que a gente está falando aqui, tudo, refere-se à fóvea. Então, o que você precisa? O astigmatismo é meridianos com curvaturas diferentes. Então, o que você precisaria fazer é um ACT de mácula, medir em diversos meridianos e medir a curvatura desse ACT da mácula nos diferentes meridianos. Aí você talvez conseguisse provar a existência ou não de um astigmatismo retiniano. Então, se um dia você tiver curiosidade o suficiente para uma boa tese de doutorado, que nunca foi feita até onde eu sei. Até onde eu procurei nunca foi feita. Mas essa seria uma maneira... É um tema que não não tem tanta literatura, né? Estigmatismo retiniano. Essas é que são interessantes. Esses são os temas interessantes. Mas é só para uma curiosidade. Aqui tem uma coisa mais interessante. Apesar de ser só 0,1 de astigmatismo posterior, esse paciente tem um achado nesse olho direito que também é estranho. O astigmatismo posterior está a 90 graus do astigmatismo anterior. O que... o meridiano mais curvo. Você vê que no olho esquerdo não é isso, é mais parecido. O que aumentaria o astigmatismo anterior, mas obviamente é muito pouco. Mas isso me dá a entender que tal... Veja, que a... A anatomia desse olho é um pouco esquisita, entendeu? Mas isso é só especulação. Parabéns. Parabéns mesmo. Uma outra coisa que eu ia fazer também, por exemplo, o Iomaster 700, ele consegue ver o tilt do cristalino. E eu acho que isso também corroboraria com a... com essa... com esse discernimento, ou seja, do cristalino ou de retina. Não sei se a UBM pode haver tão preciso quanto o Iomaster 700. Não, acho que mais do que o Iomaster 700, e a gente fez, mas não deu tempo de preparar nesse caso, você pode medir os meridianos do cristalino no ACT de tamanho anterior. e esse paciente tem. Então, aí você tem que usar um programa separado e medir a curvatura. O tilt é uma indicação, sim, de astigmatismo. O tilt cristalino é astigmatismo. O problema, Fred, é que ele dá o tilt da face anterior. E aí eu preciso da face posterior do cristalino. Então, assim, pensando de uma maneira lógica, seria mais fácil excluir da retina, porque aí é uma curvatura só. Mas eu acho que seria interessante ver o tilt descer. O visante daria mais até do que o Iomaster, com certeza. Visante ou qualquer outro assente de câmera anterior. Porque quando é no cristalino, aí também para correção é complicado, porque estou pensando aqui, não sei se a tórica resolveria, se o comportamento pós-operatório do saco capsular vai ser mantido, né? Então, assim, uma coisa, é um cristalino inclinado que ele vai continuar inclinado depois de dar a lente intracular. Outra coisa, depois você tira o conteúdo e isso se desfaz, né? Ninguém sabe. Mas o dia nós vamos saber. Basta o Rafael ter a curiosidade suficiente e a gente começa. Fernando, então, esse paciente você vai acompanhar ela até os 80 anos e aí quando eu for fazer a faca você vai fazer para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Tá certo. Obrigado. 50 anos. Separa esses casos, viu, Fernando? Esses casos de astigmatismo interno aí, que é incompatível com a refração e vamos estudar isso direito. Vamos fazer uma série de casos e isso não é tudo comum, assim. Legal. Beleza, Betão. Obrigado, Fernando. Então, vamos prosseguir agora com a reunião com o nosso Take Home Message que vai ser apresentado pelo Armando e foi orientado pela Elaine. Bom dia a todos. Meu nome é Armando, sou o Felóquio do Serviço e hoje a gente vai fazer discussão de artigo no Take Home Message. Gostaria de agradecer minha doutora, minha curadora é a doutora Elaine e os chefes de setores do setor, o doutor Liang e o doutor Kobayashi. Então, basicamente, nesse Take Home Message de hoje, a ideia seria avaliar o impacto do SMILE na biomecânica da córnea e comparar com outros procedimentos reprativos. Então, basicamente, a gente trouxe dois artigos, sendo que os primeiros dois artigos temos aqui, foram oriundos, os primeiros dois de um trabalho do adocadável, então, ex-vivos, e o outro artigo é uma revisão sistemática associada a uma meta-análise em que ele compara também uma parte em vivo. na parte de... Só para fazer um breve resumo aqui, fazer um probleminha aqui, na questão do ex-vivo, existe o seguinte, basicamente, esses dois artigos comparou-se... Qual foi o método dele? Um teste de tensão-deformação em que, por exemplo, tem a córnea e que é essa área da córnea deformada através dessa distância e alguns cálculos que foram utilizados, ele infere essa alteração, essa biomecânica. Então, eles pegaram córneis de doadores cadáveres, retiraram a epitélio, fizeram uma correção padrão de menos 10 a 0,75 com 7 milímetros na zona óptica e colocaram como o fentolazer 110 micras de flap e no esmaio 130. na questão do em vivo, por questões, por exemplo, no ex-vivo, você tem aquela tensão e é bastante invasivo. Então, no em vivo não daria para reproduzir isso. Então, hoje, basicamente, o que se usa hoje é o tonômetro de não contato, que ele induz essas deformidades através desse sopro e os principais hoje são o hora e o corvis. Então, voltando aos artigos aqui, o primeiro trabalho que é o grupo do Rafese, que ele pega essa parte ex-vivo, em que, primeiramente, ele compara o esmaio com o lasique, sendo que ele pega 11 pares de olhos, bancos de olhos, esses olhos, eles estão conservados em coptisol e cada par, ele faz no olho direito um tratamento com o efeito o lasique e no olho esquerdo com o esmaio. E, comparando aqui os gráficos, esse gráfico aqui é um gráfico de tensão e deformidade, em que, por exemplo, se comparo no gráfico A, um ponto aqui, uma pressão X, pode, notar-se que, por exemplo, há uma deformidade maior no lasique. Isso, no lasique. E, se vocês notarem aqui, no esmaio, apesar de aumentar a pressão na córnea, há um certo momento em que não há mais deformidade, meio diferente do lasique, em que há uma certa continuidade com o aumento das pressões. No gráfico B, notamos aqui que, por exemplo, a técnica do esmaio, ela tem uma rigidez maior do que a técnica do lasique. Aqui, só para comparar um pouquinho, essa é basicamente a rigidez comparada. Então, por exemplo, o esmaio, ele é em torno de 1,5 vezes mais rígido do que comparado com o lasique. Então, nesse trabalho X-Bio, o que se mostrou é que o esmaio foi superior em termos de estabilidade biomecânica em relação ao lasique em X-Bio. Agora, já o segundo trabalho é bastante parecido e a diferença é que ele compara um modelo FLAP com um non-FLAP. Então, ele pega o PRK e o esmaio e ele pega basicamente o mesmo grupo, o outro a 11, agora são 13, e faz o tratamento no olho direito com o PRK e no olho esquerdo com o esmaio. Nota-se aqui que esse gráfico de tensão-deformação há uma semelhança bastante grande entre as duas técnicas, inclusive elas aumentam praticamente diretamente proporcionais e não apresentando uma diferença. Nesses outros gráficos, por exemplo, na figura 2, ele vê comparar a rigidez entre as técnicas. E nesse gráfico, apesar de haver uma diferença de imagem na prática, não é estatisticamente significante. Já no segundo gráfico, ele mostra aqui como se fosse uma deformidade, um resultado da deformidade. Imagina uma mola e seria uma resiliência daquela deformidade aplicada e também mostrando que não há diferença entre esmaio e PRK. Então, em conclusão, o esmaio se mostrou equivalente em termos de estabilidade miopecânica comparado com o PRK em ex-vivos. O terceiro trabalho já seria o em vivo em que ele compara o esmaio com essas técnicas. Ele fez uma revisão sistemática associada a uma meta-análise acoplada. Então, já começando aqui, ele tem 1.488 casos em que vocês notam que já há uma crítica do trabalho que ele começa com um N muito grande, mas como é difícil, é muito heterogêneo, tem uma grande variabilidade entre os casos, no final, nota-se que apenas foram escolhidos apenas 19 trabalhos. Nessa meta-análise aqui, notamos que o gráfico comparando o esmaio com o fentolazic, ele não foi estatisticamente significante. Comparando o esmaio com o lasic, há uma determinada superioridade em relação à técnica de lasic do esmaio. e comparando o esmaio com o PRK, é exatamente a mesma coisa, não teve um resultado estatisticamente significante. Então, assim, algumas críticas. Então, os dois primeiros são trabalhos ex-vivos, em que, por exemplo, você tem um teste mais fidedigno, um teste de avaliação de biomecânica mais realista, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, ele é um teste que é inviável em óleos normais, óleos não cadáveres. Então, é difícil. Já, por exemplo, o em vivo, o método de análise, ele é por tonômetro de aplanação. Então, há quem diga até que essa confiabilidade desses testes, tanto o ORA quanto o ORAB, sejam não tão precisos. Mas, assim, de take-home message fica para a gente o seguinte, pelo menos nos ex-vivos, há uma superioridade do Smile em relação ao PRK, em relação ao LASIC. Agora, em relação ao PRK, não demonstrou-se grandes diferenças e, lembrando que, no em vivo, apesar de ter um, de ter hoje esses parâmetros de Corviz e etc., e eu estou no nome de nome, de não contato, você não sabe até que ponto isso é preciso suficientemente para inferir em vivo alguma coisa. Bom, Elane, queria comentar alguma coisa? É sim. Então, eu quis trazer esses artigos porque, na verdade, quando a gente vai para a literatura para estar vendo sobre se existe uma superioridade do Smile em relação às outras técnicas, como ele falou, os trabalhos, eles são muito heterogêneos e não são trabalhos que a gente consegue chegar a uma conclusão confiável. E aí, eu achei interessante esses dois trabalhos mais recentes do Rafese, onde ele, apesar de ter mostrado em córneas ex vivo, foram córneas de bancos de olhos, ele conseguiu mostrar essa diferença na elasticidade das córneas, mas em córneas que a gente não consegue ainda corroborar isso para a prática porque, na verdade, as córneas foram córneas ex vivo, córneas que não estão na mesma situação das córneas em vivo. Mas existe essa, mas apareceu essa diferença nesse exame, né? Eles já tinham feito um trabalho em olhos de porcos que tinha aparecido essa diferença e agora eles fizeram nesses trabalhos de olhos, de banco de olhos, que foram um N pequeno, mas que mostrou essa diferença ex vivo. Aí eu não sei se vocês têm alguma opinião também, mas assim, na verdade, o que a gente procura na literatura em vivo, eu acho que não dá ainda para a gente afirmar que o Ismael tem essa superioridade em relação às outras técnicas com os trabalhos em vivo que existem, né? Pelas limitações dos aparelhos que a gente consegue utilizar, né? E pela heterogeneidade dos trabalhos, precisariam de estudos randomizados, mais controlados, e os trabalhos que eles usaram nessa revisão foram bastante heterogêneos. Acho que o Wallace queria comentar, mas até perguntar para ele que talvez no caso em vivo a melhor análise seria ser um olho um olho smile e o outro olho da mesma pessoa, né? A outra técnica para avaliar igual ele fez nos... Nos apps vivos. Ele pegou o mesmo par, né? De banco de olhos. Isso também foi uma dificuldade porque até porque às vezes o outro olho não conseguia usar o par dos olhos, né? Doados, por isso que não tinha também um N tão grande assim, mas o trabalho ex vivo eles usaram isso, fizeram isso. Um olho do mesmo paciente doador, cadáver doador, foi smile e o outro olho foi a outra técnica que eles queriam comparar. Eu acho interessante esse método que foi desenvolvido da extensiometria bidimensional é muito interessante. Há dez anos atrás eu apresentei isso acho que foi na academia no Milianos foi na Álva ou na academia usando de uma maneira diferente e defendendo que é a única maneira, ou seja, todos os trabalhos de extensiometria e de elasticidade ex vivo eles fazem a medida errada da Cone porque eles medem a extensão. Então essa proposta dele é uma proposta boa. e pela metodologia feita eu acho que é uma boa metodologia. No entanto é importante entender o seguinte ele só mede o ápice da Cone e o smile ele tem ele tem uma incisão mais profunda em um dos meridianos. O corte vertical ele é profundo em um dos meridianos. Provavelmente a alteração da elasticidade que a gente está causando naquele local não vai se refletir diretamente no ápice coniano quando ela se tender entendeu? Então eu acho que vai ser difícil a gente medir isso. No em vivo a questão é que a gente não tem método se a gente acreditar se a gente acreditar que o brilhom vai fazer tudo que ele está prometendo teria que ser o brilhom eu acho hoje em dia mas é interessante só para falar um aspecto histórico é que as primeiras 200 palestras que foram feitas do Smile sempre pelos mesmos grupos ou as mesmas pessoas eles não estavam discutindo se o Smile era melhor ou pior do que o Lasik mas sim que ele era melhor do que o PRK então tem o nossa fugiu o nome dele agora o primeiro cara que falou muito disso o inglês o cara mais velho como? Não, não antes dele antes do Dan Reynstein um outro que sempre uns slides coloridos fugiu o nome dele agora e ele mostrava várias vezes olha o Smile é muito mais seguro que um PRK ou seja agora nós estamos discutindo se ele é ou não tão seguro quanto um PRK e se ele é ou não mais seguro que um Lasik mas é uma bela boa opção parabéns muito bem apresentado estou curioso agora para ver essa aula do Sérgio que a gente precisa acabar com esse negócio de grão comatólogo ficar dando palpite em catarata foi bom também você ter trazido Helene que logo logo vão sair algumas outras plataformas de lentícula tem mais aí umas duas fabricantes que vão lançar então muito obrigado por trazer esse tema para a gente bom agora então vamos prosseguir com a aula do Sérgio Teixeira sobre glaucoma e catarata Sérgio obrigado pelo aceite tudo bem bom dia obrigado vocês então vamos lá vou falar um pouquinho de catarata e glaucoma depois das boas-vindas do Wallace então a gente fica mais animado o ambiente fica mais leve mais tranquilo tem muita coisa para falar então na verdade eu vou falar sobre algumas coisas e é mais para a gente pensar junto assim mesmo porque é um tema que não tem uma resposta correta para tudo que a gente for perguntar então vamos nos basear nos conceitos que a gente tem e tentar pensar junto nas coisas é que não está passando agora está então hoje eu foquei essa aula em quatro perguntas ou quatro temas específicos que são os temas que a gente conversa no corredor no centro cirúrgico e tudo mais então são as dúvidas da interseção entre essas duas especialidades que são muito próximas que é catarata e glaucoma primeiro vamos falar um pouquinho sobre a faco para tratar o glaucoma isso já é mais batido é uma coisa mais consensual mas é bom sempre reforçar falar um pouquinho da iridotomia por causa do Eagle então da questão de fazer ou não iridotomia isso também é um tema que gera alguma dúvida falar um pouco dos MIGs que são relativamente novidades aqui no Brasil se a gente deve colocar MIGs não deve colocar MIGs se substitui acabou a faco track ou não e falar um pouquinho sobre lentes então a gente vai conversar no final um pouquinho sobre lentes então vamos lá para dar tempo eu vou passar então começando sobre o tratamento do glaucoma pela faco a faco trata glaucoma às vezes trata especialmente se a gente está falando de glaucoma primário de ângulo fechado tem bastante evidência mostrando que quando você faz uma cirurgia de catarata num glaucoma primário de ângulo fechado você abre o ângulo e por abrir o ângulo você consegue muitas vezes melhorar o controle pressórico desse paciente sem fazer nenhum procedimento associado de glaucoma aí a própria cirurgia de catarata estaria causando esse efeito benéfico abaixando a pressão isso já é um já é um conceito bem estabelecido já tem bastante evidência evidência robusta sobre isso o problema é o glaucoma primário de ângulo aberto no glaucoma primário de ângulo aberto frequentemente a gente tem uma impressão clínica mas eu opero catarata nos meus glaucomas e a pressão sempre abaixa é um achismo uma impressão que dá uma dá essa impressão às vezes até porque às vezes ela baixa mesmo assim como às vezes ela aumenta então a gente tem sempre questão de regressão à média e tem alguns pontos aí mas o fato é que a gente não consegue mostrar evidências de que a pressão realmente abaixa de maneira significativa depois de uma faco em glaucoma primário de ângulo aberto e pior em alguns casos ou em uma grande proporção dos casos você tem picos de pressão nas primeiras 24 e nas primeiras horas depois da cirurgia de catarata então isso não estou falando de córticos sensíveis eu estou falando simplesmente da resposta à inflamação a viscoelástico então você tem uma proporção razoável de pacientes que vai ter picos de pressão acima de 30 milímetros de mercúrio nas primeiras 4 a 6 horas e nas primeiras 24 horas segundo alguns trabalhos isso não é problema nenhum para quem não tem defeito de campo visual mas isso pode ser um problema bastante grave para aquelas pessoas que tem campo tubular com ameaça de fixação e isso não é incomum não é incomum a gente ver pacientes pós-catarata que tinham campo tubular pré-catarata e pioraram a visão depois da cirurgia que eles vêm encaminhados vocês muitas vezes provavelmente não veem tantos mas eu vejo razoavelmente um número razoável de pacientes que pseudofássicos e que tem um campo prejudicado esses picos de pressão podem ser bastante altos especialmente se o paciente tem glaucoma eles acontecem em pacientes sem glaucoma mas em pacientes com glaucoma cerca de 20% dos pacientes podem ter pressão acima de 40 milímetros de mercúrio e acima de 40 quer dizer 50 60 nas primeiras 24 horas depois de uma faca isso volta a dizer pode não ser um problema para um olho saudável mas para um olho com glaucoma pode ser um problema então na verdade a catarata ela pode ser feita sem a sem a cirurgia de glaucoma especialmente nos glaucomas primários leves não espere que a sua pressão vai controlar melhor então você mantém o colírio não vai tirar o colírio do paciente agora se o glaucoma é avançado ou se a pressão é descontrolada a gente está correndo um risco em fazer a catarata sem nenhum procedimento adicional para glaucoma na pior das hipóteses a gente tem que pensar que esse pós-operatório não é igual um pós-operatório de cirurgia de catarata do paciente que não tem uma doença associada então a gente tem que medir a pressão mais frequentemente a gente tem que ficar mais atento com picos de pressão os pacientes que tem glaucoma eles são mais corticosensíveis então a gente também tem que tomar cuidado com isso não dá para ver o paciente no dia seguinte e ver depois de uma semana provavelmente porque você pode perder um pico de pressão que você eventualmente precisaria tratar se ele for corticosensível então se o paciente tem glaucoma primário de ângulo aberto especialmente moderado para avançado se tem um glaucoma avançado de qualquer situação mesmo no glaucoma de ângulo fechado ou tem pressão descontrolada a gente sugere a cirurgia de glaucoma qual cirurgia? Facotrack ou fazer primeiro a cirurgia de glaucoma e depois a a trabeculectomia as duas opções são complicadas assim porque a facotrack a gente já sabe que ela funciona menos do que a trabeculectomia isolada isso já tem evidência também para mostrar isso porém a cirurgia de treque antes da faco a gente sabe que o efeito da faco na treque ela é tempo dependente então esse efeito como vocês estão vendo nesse gráfico aqui do lado ele vai diminuindo o efeito deletério ao longo do tempo é difícil a gente esperar dois anos para operar a catarata desses pacientes principalmente sabendo que essa catarata vai progredir então a gente acaba esperando um pouco mais de seis meses e acaba operando mesmo sabendo que isso pode influenciar no resultado da treque tá então primeira pergunta como eu falei não é muito controvérsia mas para a gente definir isso daí né então se a gente vai fazer faco para catar glaucoma de preferência em fechamento angular primário que não é glaucoma de ângulo fechado é fechamento angular primário mas também dá para fazer em glaucoma de ângulo fechado se for um glaucoma leve e aí nós vamos falar de fechamento angular primário agora se a gente deve fazer faco ou hidotomia no suspeito de fechamento angular primário vocês estão vendo que eu estou falando alguns termos aqui que talvez não sejam muito familiares para vocês mas eu vou explicar agora então o Igor acabou causando uma grande revolução aí nas nossas áreas né então ele mostrou o que que ele concluiu o estudo né que a extração do cristalino transparente foi mais custo efetiva que a hidotomia periférica laser e ela deve ser considerada como opção para primeiro tratamento então essa foi a conclusão no final do estudo né a conclusão do estudo especificamente e o que que a gente ouve no corredor então agora se o meu paciente tem ângulo estreito a gente tem que fazer faco então isso é o esse é o conceito quando o Igor esse foi o conceito de orelhada né que a gente extrapolou depois do Igor e aí eu queria discutir um pouquinho sobre o Igor com vocês então eu coloquei aqui quatro pacientes ó desses pacientes quais a gente deveria segundo o Igor fazer faco ao invés da heredotomia então eu vou ler para depois no final a gente discutir paciente de 55 anos com fechamento angular primário e pressão de 19 sem medicações paciente de 55 anos com pressão de 22 sem medicações paciente de 40 anos com pressão de 30 sem medicações paciente de 60 anos com pressão de 35 sem medicações eu coloquei isso aqui porque a gente muitas vezes não lê o trabalho e a gente ouve falar então segundo trabalho qual desses pacientes se encaixaria no trabalho então no final eu vou falar antes disso deixa eu dar aqueles três conceitos para vocês porque só para a gente falar a mesma língua hoje em dia no glaucoma a gente divide o glaucoma de ângulo fechado em suspeito de fechamento angular primário quando você tem um ângulo oclusível ou seja você não vê o trabeculado na agonioscopia mas não tem sinequia e não tem aumento de pressão quando é um fechamento angular primário o paciente já tem sinequia ou já tem aumento de pressão e quando é um glaucoma primário de ângulo fechado o paciente já tem defeito de campo ou defeito de nervo óptico então vocês estão vendo que a gente está evoluindo aí a gente faz iridotomia no 2.1 suspeito de fechamento angular primário a sociedade brasileira de glaucoma e a sociedade mundial de glaucoma acredita que isso é uma questão opcional você fazer ou não no suspeito de fechamento angular primário mas a gente acaba fazendo no fechamento angular primário também a gente faz iridotomia e no glaucoma de ângulo fechado também a gente faz iridotomia mas muitas vezes não vai resolver tá então vamos lá sabendo esses conceitos aqui vocês sabem isso né como é que a gente acha aqui um paciente com sinequia a lente de dentação que a gente precisa saber usar então vamos falar do Eagle o que é importante do Eagle os participantes do Eagle tinham pressão acima de 30 e fechamento angular primário ou seja sem defeito de campo visual mas com pressão acima de 30 ou eles tinham glaucoma primário de ângulo fechado então isso já é um ponto importante no Eagle não tem nenhum paciente com suspeita de fechamento angular primário ou seja sem sinequia e sem pressão alta então se a gente fosse pensar naqueles pacientes que eu falei lá eles já não se aplicam muitos deles já não se aplicam ao Eagle não quer dizer que você não pode fazer a faco desse paciente eu só falando que ele não foi coberto pela evidência do Eagle outra coisa o Eagle ele mostrou realmente uma diferença na qualidade de vida desses pacientes significativa os que fizeram catarata tinham um índice de qualidade de vida melhor diminuição da medicação e diminuição da pressão intracular e isso é esperado porque se você faz a catarata como eu falei lá atrás que a catarata trata diminui a pressão dos pacientes com glaucoma de ângulo fechado é esperado que o paciente vai ter diminuição da pressão com a faco e não com a hidotomia diminuição da medicação e melhora da qualidade de vida também porque vai tirar o grau do paciente então ele vai deixar de usar óculos eventualmente se tiver um pouco de catarata vai tirar a catarata vai melhorar o problema do Eagle é que veja bem o critério de inclusão era acima de 50 anos mas só tinha paciente acima de 61 anos no Eagle só foi incluído pacientes acima de 61 anos isso é um ponto importante porque acima de 61 anos você assume que o paciente já tem um pouco de catarata você diminui o risco do paciente ter descolamento de retina e outras complicações na faco então isso aqui é um ponto que a gente tem que levar em consideração também o Eagle não foi feito para paciente de 40 anos tá não estava nem no critério de inclusão isso é um detalhe eles foram muito mal nas gonioscopias mas não vou falar sobre isso e aí vou falar sobre as complicações então obviamente a gente teve complicações relacionadas à cirurgia de catarata e isso vai acontecer então não quer dizer nada a gente teve algumas complicações interessante que a gente não teve nenhum descolamento de retina e nem rotura no grupo da catarata teve no grupo do laser por incrível que pareça mas eu volto a dizer os pacientes eram mais velhos nesse estudo e uma coisa bastante interessante que a gente deixa passar em branco é isso aqui um paciente do Eagle desses 400 pacientes ele teve que fazer um crossover o que aconteceu com esse paciente enquanto ele estava esperando para fazer a cirurgia de catarata ele teve um bloqueio enquanto ele estava fazendo exames foi dilatado provavelmente para ver o fundo do olho ou não nem foi mas enfim e aí eles tiveram que fazer uma eridotomia correndo nesse paciente aí ele mudou de grupo o que eu quero dizer com isso quero dizer com isso que talvez fazer a eridotomia antes de uma cirurgia de catarata você previne uma coisa com um procedimento simples e que tem baixa complicação então é difícil entender o sentido realmente de esperar um tempo para fazer a cirurgia de catarata num paciente que está sobre risco mas enfim o resumo do estudo é isso aqui então se você tem um paciente com glaucoma primária de ângulo fechado ou fechamento angular primário com pressão alta ele está dentro do estudo e os pacientes são acima de 60 anos nesse estudo também mas eu sempre falo com o pessoal considere fazer a eridotomia primeiro porque você vai ter que dilatar o paciente para ver o fundo do olho você vai ter que esperar um tempo para operar o outro apesar que agora o pessoal faz faco bilateral mas enfim a eridotomia é um procedimento bem pouco invasivo com baixa complicação desses pacientes aqui então só rapidinho 55 anos com pressão de 19 não entrou no Eagle porque a pressão tinha que ser acima de 30 para fechamento angular primário 55 anos com suspeita de fechamento angular primário não entrou no Eagle 40 anos não entrou no Eagle e esse aqui entrou no Eagle 60 anos com fechamento angular primário e pressão de 35 então esse aqui segundo o Eagle seria um paciente que a gente poderia fazer a faco primeiro novamente não quer dizer que porque não está no Eagle você não pode fazer a faco mas se a gente for levar em conta a evidência do estudo são para esses pacientes como o último paciente que eu mostrei aqui então faco ou eridotomia no suspeita de fechamento angular primário raramente às vezes pode acontecer de você precisar fazer uma faco correndo o paciente tem um componente cristaliniano muito grande quase um faco homófico mas eu faço sempre eridotomia mesmo que eu vá fazer a faco depois aí eu posso dilatar o paciente ver o fundo de olho eu posso esperar a próxima operar um olho depois operar o outro com tranquilidade sem preocupar que esse paciente vai ter um bloqueio então eu não vejo muito sentido nessa discussão não mas a gente pode conversar depois da aula falar um pouquinho sobre os MIGs então agora e a facotrec os MIGs que são os mais comuns para quem faz cirurgia de catarata facotrec não é tão comum o iStent hoje em dia está muito na moda porque agora foi liberado como procedimento inclusive do SUS isso é uma coisa que preocupa um pouco porque tem um custo alto e funciona muito pouco quando o iStent foi lançado esse aqui é o estudo de 240 pacientes que foi usado para liberar no FDA ele mostrou uma redução de até 20% da pressão em 66% dos casos em que foi feito faco iStent contra 48% dos casos que foi feito só faco e isso já é uma coisa estranha você ter 50% dos casos em glaucoma primário de ângulo aberto com diminuição da pressão acima de 20% muita gente acha que houve regressão à média nesse estudo então o que é isso na hora que você faz a inclusão do paciente você coloca um critério lá o paciente tem que ter pressão acima de 25% aí você o paciente vai no seu consultório você mede a pressão ela está acima de 25% opa entrou no estudo aí você opera simplesmente porque você pegou um pico naquele dia que você incluiu o paciente no pós-operatório a pressão mesmo que você não fizesse nada que você não operasse a carcarata é provável que no pós-operatório você medisse a pressão de 18% por exemplo porque a pressão flutua e você inclui no pico então a regressão à média para esses estudos de glaucoma é muito complicado tem um estudo clássico de tratamento de glaucoma o estudo europeu de tratamento de glaucoma precoce que um braço foi tratado e o outro não foi tratado e aí eles viram que o braço que não foi tratado abaixou a pressão também e aí o pessoal esse é efeito placebo o que aconteceu mas foi simplesmente regressão à média porque quando eles incluíam os pacientes incluíam pacientes no pico e a pressão como flutua no pós-operatório depois ela voltou à média e aí houve aquela diminuição da pressão então esse é um problema tanto que estudos mais recentes então esse estudo aqui é um prospectivo randomizado comparando o hidros que é um outro MIGS um outro tipo de MIGS com a estente ele mostrou como vocês estão vendo aqui embaixo peraí que minha minha tela está atrapalhando aqui pronto ele mostrou uma diminuição da pressão no caso de dois estentes que é o que a gente coloca hoje em dia em média de um milímetro de mercúrio e uma diminuição em uma medicação também para colocar dois estentes então o quanto que um milímetro de mercúrio em média e uma diminuição de uma medicação vai mudar a vida de um paciente com glaucoma avançado ou moderado então hoje em dia a gente tem que ter essa visão crítica sobre isso quanto mais invasivo for o procedimento mais ele vai abaixar a pressão então aqui é um gráfico mostrando os diversos migs entre aspas começando com o zen aqui em cima que ia ser lançado no Brasil e não foi lançado por algum problema no trial estão abaixando 40% depois o gato os dois estentes estão aqui embaixo a carruque está aqui um estente está aqui embaixo então obviamente quanto mais quanto mais você assume o risco quanto mais complicações potenciais você tem mais você tem resultado tá e esse aqui mostrando também uma meta-análise é e essa aqui sim com o GAT né que eu falei do GAT mostrando realmente uma diminuição maior da pressão né em torno de 9 milímetros de mercúrio em média e diminuindo a medicação também isso é uma meta-análise recente tá de 2020 porém como eu falei quanto mais complicado é o procedimento mas você tem chance de ter complicações então 80% de FEMO até nessa meta-análise 32% de spike de pressão uma coisa que preocupa muito é isso aqui por erro de técnica você tem um descolamento de DCM que pode ser um problema muito sério para o paciente edema de córnea irite lidodiálise tudo isso por erro de técnica né mas enfim curva de aprendizado é para todo mundo né então pode acontecer o GAT esse aqui é um vídeo do Vespasiano só para vocês lembrarem o que é o GAT o GAT é isso aqui é aquele você pode fazer com a sonda ou você pode fazer com o Prolene você passa o Prolene 360 graus aqui pelo trabeculado vai passando vai passando depois puxa e rasga o trabeculado inteiro se você pensar se você pensar que o stent você está colocando num pedacinho do trabeculado e o GAT você está fazendo uma incisão 360 graus obviamente 360 graus deve funcionar melhor e já tem estudo experimental mostrando isso que isso é verdade o Carruque é a mesma coisa você vai incisar o trabeculado com essa lâmina e a diferença do Carruque o GAT por exemplo você só rompe o trabeculado o Carruque você vai retirar esse tecido então em tese você teria menos chance desse tecido cicatrizar de novo no local então é uma lâmina que tem um custo-benefício até que razoável não é uma lâmina muito cara é só uma lâmina e o iStent que todo mundo conhece que você vai colocar lá então hoje em dia com o Inject a gente coloca dois vai colocar um aqui tem que saber a gonioscopia tem que ficar bem atento com isso porque ele tem que entrar exatamente no trabeculado pigmentado se ele não entrar no trabeculado pigmentado ele não vai funcionar esse sanguinho que sai aqui é um sinal de que ele está no lugar certo esse aqui não saiu sangue mas vai sair no pós-operatório e vocês estão vendo que tem que estar aqui aqui é o esporão escleral aqui é o trabeculado pigmentado aqui é o trabeculado não pigmentado se ele não entrar aqui se ele entrar um pouquinho para baixo um pouquinho para cima per se ele já não vai funcionar se ele vai funcionar quando entra no lugar certo aí já é outra história mas se não entrar no lugar certo aí que não funciona mesmo tá e a treque né a treque hoje em dia a gente a técnica a treque é da década de 60 né 69 foi descrita a treque pela primeira vez hoje em dia a gente faz uma treque diferente ela é um pouco mais as 12 horas para diminuir o astigmatismo melhorar o aspecto da bolha a gente toma muito cuidado com a teno a mitomicina é colocada aqui atrás eu não vou mostrar a técnica da treque vocês estão cansados de saber mas no final das contas o que a gente quer é uma conjuntiva como essa aqui então no final de uma treque uma conjuntiva sem bolha vascular uma conjuntiva com uma ampola difusa e que tenha um perfil de segurança grande a longo prazo bom enfim é com relação ao MIGS então e as facotreques é o que só dá uma passada rápida porque a gente tem que pensar bem o risco-benefício é se você tem um paciente que usa uma próstata glandina e vai fazer catarata e você quer aumentar a chance de você tirar essa próstata glandina no pós-operatório da catarata eu acho que é factível você pensar num procedimento que tem baixa complicação mesmo que ele não tenha uma eficácia muito grande para que você tenha esse benefício de tirar a medicação do paciente porém não adianta você achar que vai colocar um eye stent num paciente com glaucoma avançado que já tem uma via pós-trabecular super comprometida que isso acontece no glaucoma à medida que você vai progredindo o glaucoma você compromete a via pré-trabecular mas você compromete também a via pós-trabecular isso já está demonstrado não adianta nada você comunicar a câmera anterior com o canal de chilém se depois do canal de chilém não drena nada também então não adianta você achar que isso vai funcionar então em glaucoma avançado você tem que fazer procedimentos como a track por exemplo que você sabe que você vai fazer um bypass nessa via do paciente que já está comprometida no glaucoma moderado talvez o GAT seja uma opção para você escalonar o tratamento e escalonar o risco em relação ao risco de ter uma ampola para o risco de não ter uma ampola depois de fazer um GAT por exemplo você pode fazer uma track não tem tanto problema então a gente hoje em dia pensa nesse escalonamento de risco então é muito importante pensar no risco-benefício veja bem não é custo-benefício é risco-benefício para o paciente então a gente tem que pensar nisso e aí por último falar um pouquinho sobre lentes monofocais e glaucoma o lentes não monofocais e glaucoma é sempre um tema bastante controverso hoje em dia de uma maneira geral o que eu coloco em pacientes com glaucoma são lentes históricas essa é uma cirurgia bem antiga de 2009 mais ou menos a gente faz a track do mesmo jeito obviamente não vou mostrar faco para vocês na reunião da catarata mas a gente usa anestesia tópica antigamente a gente fazia preparava o flap para depois fazer a faco e depois voltar para a track hoje em dia como a gente usa essa anestesia subtenoniana faz mais sentido fazer a faco primeiro para depois fazer a track porque a anestesia do paciente fica melhor a técnica é aquela mesma a diferença é que como a gente faz as incisões às 12 horas e tenta fazer os pontos o mais regularmente possível o mais regular possível então você vai colocar pontos simétricos de um lado para o outro essa cirurgia especialmente depois que você tira os pontos externos ela tem um astigmatismo neutro tá esse caso é um caso que não é muito comum mas você pode ver que aqui é o pré aqui é o pós-operatório e a evolução do pós-operatório então realmente é uma cirurgia que se você tem essa sorte de conseguir fazê-la bem às 12 horas com simetria bilateral ela é tem um astigmatismo bem neutro então num paciente que tinha um cilindro alto de quase 4 ele tem um resultado muito bom com a tórica né então vou passar isso daqui então hoje em dia a gente usa lente asférica e lente tórica para paciente com glaucoma porque eu não vou falar sobre lentes né não vou discutir lentes com vocês vocês gastam reuniões discutindo isso mas o fato é que de uma maneira geral e talvez depois da aula a gente possa discutir um pouco se a gente quer ganhar alguma coisa a gente vai perder alguma coisa tem muito jeito então mesmo nas lentes de 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 foco estendido que tem aberração central ou que de alguma maneira consegue alguma 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 extensão da profundidade do foco do paciente através de aumento de aberração você vai ter diminuição do contraste você vai ter perda de sensibilidade ao contraste é isso você vai ter mais ou menos dependendo do design de lente que você usar e o problema dessa sensibilidade ao contraste que no caso das lentes esféricas você pode ter até uma melhora da sensibilidade ao contraste porque você vai ter diminuição da aberração esférica é que a gente não sabe o quanto isso influencia a vida do paciente num paciente que não tem uma doença associada provavelmente influencia muito pouco não influencia nada mas num paciente que tem uma doença associada quando você junta dois fatores que causam a mesma coisa eles podem se potencializar então o glaucoma é uma doença em que a sensibilidade ao contraste ela é muito prejudicada e é muito importante o problema é que a gente mede mal isso mas tem muitos estudos mostrando que no glaucoma a sensibilidade ao contraste talvez seja o principal problema do paciente então a gente sabe que mesmo no glaucoma pré-perimétrico quando o paciente não tem defeito de campo ele já tem uma perda substancial da sensibilidade ao contraste em todas as luminâncias além disso essa perda é progressiva então ela vai piorando à medida que o glaucoma do paciente vai piorando e tem estudos que mostram esse é um estudo de de qualidade de vida de índice de qualidade de vida e ele fala que da dominância estatística de cada um dos parâmetros em relação ao índice de qualidade de vida do paciente e ele mostra que quase um terço da variância de todos esses parâmetros é explicado só pela sensibilidade ao contraste ou seja o parâmetro que mais influencia a perda de qualidade de vida no paciente com glaucoma segundo esse estudo não é a cuidade visual não é a estereocuidade não é o campo visual é a sensibilidade ao contraste para vocês verem o quanto isso é importante e pode ser importante para um paciente com glaucoma esse estudo da Carolina quando ela estava a Carol Grastelli quando ela estava lá com o Felipe Medeiros é um estudo de risco de colisão em pacientes com glaucoma e o principal fator de risco de colisão para um paciente com glaucoma é também perda de sensibilidade ao contraste de forma que nesse teste que eles desenvolveram que tem que ele mede o tempo de reação num contraste baixo você tinha um odds ratio de 2 ou seja o dobro da chance de colisão para cada desvio padrão que você perdia nesse tempo de reação em baixo contraste então para o paciente isso acaba sendo uma coisa muito importante e lembra que eu falei que mesmo em glaucomas pré-perimétricos isso pode influenciar então hoje em dia tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos se você se faz sentido medir o campo visual dos pacientes com glaucoma ou se faz sentido medir contraste porque o campo visual parece que ele acaba não sendo tão fidedigno para mostrar isso e a outra coisa o outro ponto que a gente tem que pensar é que as próprias lentes que diminuem a sensibilidade ao contraste elas acabam influenciando nos exames do glaucoma então tem uma série de trabalhos mostrando que você tem diminuição na sensibilidade do campo visual pós implantação de lentes multifocais diminuição na capacidade de avaliar detalhes na retinografia e no OCT ou seja quando você tem um sistema complexo em que você tem interações de várias coisas é bem difícil você achar uma previsão que vai levar a um fim específico para quem tiver à toa esse é um livro bem bacana para ler no fim de semana do Nassim Taleb Nassim Taleb foi que lançou aquele livro do Cisne Negro mas esse livro é mais legal que o Cisne Negro da antifragilidade e ele fala exatamente isso quando você tem um sistema complexo geralmente os sistemas orgânicos são complexos é difícil você ficar se baseando em estatísticas tradicionais que mexem com média desvio padrão porque você geralmente vai ter um início um caminho bem tortuoso e um final específico em que esse caminho tortuoso vai ser impossível de você criar um método de prever exatamente como é que a gente chega nesse final ou seja a tese dele é o seguinte a gente não consegue prever nada num sistema complexo então se você não consegue prever nada você tem que se fazer um seguro você tem que se prevenir na verdade ele sugere que você use heurísticas que são pequenas regras que vão te apontar para um caminho correto para chegar num fim provável que vai ser em algum lugar por aqui mas que não vai ser aqui em cima por exemplo ao contrário do que você gostaria então essa conversa nossa essas regrinhas entre aspas elas são muito úteis a gente por quê? a gente vê que os trabalhos eles são eles se baseiam em média muitas vezes vocês vão ter complicações inexplicáveis inesperadas que acabam levando a um resultado muito ruim e para quem é cirurgião sabe que você pode ter 10 mil resultados bons se você tem um resultado ruim você fica uma semana sem dormir então isso é muito ruim então a gente usa essas regrinhas para tentar ir na direção correta então tratar o glaucoma com faco faz isso no fechamento angular primário não vai fazer em glaucoma primário de ângulo fechado com glaucoma avançado então essa é uma regrinha boa faco com heredotomia no faco ou heredotomia como eu falei raramente você vai fazer a faco só se for uma urgência faz a heredotomia primeiro o que o paciente vai perder com isso migs na faco risco-benefício então você não vai fazer no glaucoma avançado qual que seria a heurística para ali os não monofocais e glaucoma essa aqui ninguém gosta muito eu implantaria no meu pai se fosse se fosse essa ali aí conversando com algumas pessoas mas tem gente que faz vende a mãe então essa heurística não é muito boa não se o preço fosse o mesmo será que a gente implantaria essa é uma outra que talvez funcione mais mas é que o que eu mais gosto é essa aqui na dúvida pra quê então a gente não sabe qual que vai ser a consequência pro nosso paciente então na dúvida eu não implanto tá bom é isso espero que tenha sido útil de alguma maneira pra vocês se vocês quiserem discutir um pouquinho eu tô aí até as 10 tranquilo obrigado 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 Sérgio muito boa aula você tá até as 10 você acertou o tempo certinho muito bom tem uma pergunta aqui do João no chat ele queria saber como que é o tamanho da sua incisão na trec se você faz ela retangular faço eu não mostrei técnica cirúrgica porque eu achei que ia demorar muito e ia ficar chato pra vocês mas se vocês quiserem depois a gente pode fazer uma de técnicas cirúrgicas de glaucoma uma aula só disso pra não falar de artigo falar só de técnica mas ultimamente a gente faz sim um flap retangular um flap grande porque tem alguns trabalhos experimentais que mostram que o controle de pressão e a curva de diminuição da pressão ela é melhor o perfil é melhor se você tem um flap grande retangular porque eu quero que esse fluxo vá pra trás então eu não quero que ele vá pros lados então a gente trabalha com essa resistência se eu dou os pontos nos ápices do flap a resistência vai ser menor na parte de cima do flap então o fluxo vai ser direcionado lá pra trás e você vai tender a ter uma bolha mais difusa mais espalhada posteriorizada por isso que a gente faz um flap grande e retangular e tenta não chegar com a incisão até o limbo pra evitar também que o fluxo queira passar por ali e favoreça aquelas bolhas mais limbares assim e a bolha ficar mais pra trás tá beleza Sérgio quando eu tava saindo da residência tinha estavam falando de alguns aparelhos pra medir como se fosse medir o campo visual com esquema de erg multifocal isso chegou aí pra frente? sim na verdade não chegou aí pra frente é difícil né porque é pouco reprodutível é difícil de fazer erg é um negócio complicado assim pra você cada laboratório tem o seu banco de dados cada aparelho tem a sua calibração a gente não conseguiu um aparelho que tenha reprodutibilidade o que mostrou-se é que parece ser bem útil assim bem interessante que a gente sabe que tem paciente que pode fazer 200 campos que não vai aprender a fazer vai vir sempre trevo de quatro folhas ou escotoma branco né então se a gente tivesse um campo visual objetivo seria muito legal e muito bacana tem até um aparelho comercial que faz isso que tentou fazer um erg portátil né pra fazer isso mas ele não foi muito pra frente porque a sonda é cara é difícil de fazer demora muito o exame e recentemente o Felipe Medeiros o grupo do Felipe Medeiros também publicou um um mini erg né que é um um capacete que coloca na cabeça e você de certa forma consegue fazer uma uma avaliação funcional objetiva da via da via ganglionar do paciente não comercialmente ainda não está disponível só foi mostrado os trabalhos mas eu acho que é uma coisa que futuramente vai ser muito benéfico pra nós assim mas não foi pra frente respondendo a sua pergunta hoje em dia a gente não tem nada prático que a gente consiga usar pra fazer campo visual objetivo e campo visual com aqueles óculos de realidade virtual então é a mesma coisa também tem estudo tem tem no tablet também tem óculos de realidade virtual tem esses estudos com simulação de situações reais né igual esse da Carolina de dirigir tem uns de equilíbrio do paciente se orientar andando por um labirinto algumas coisas assim mas tudo ainda experimental não tem nada comercial que a gente consiga usar na prática assim beleza já que o Coboia fez essas perguntas eu queria aproveitar primeiro parabéns né eu não tenho dúvida que você foi pro glaucoma por um acaso porque é um desperdício uma pessoa dessa no glaucoma mas paciência a gente não ganha todas aproveitando que o Coboia fez essas perguntas a aula foi excelente brilhante como sempre me fala um pouquinho do papel da microperimetria eu vou te fazer uma pergunta específica que um dia desse a gente estava numa discussão aí de boteco né que são as que eu mais gosto a microperimetria conseguiria detectar a transição entre um escotoma absoluto e um escotoma relativo não glaucomatoso especificamente eu especificamente estava procurando isso para para a degeneração macular como funciona eu não tenho nenhuma experiência nunca li nada sobre microperimetria é assim a microperimetria ela vai de encontro a uma linha de estudo no glaucoma que é zona de interesse então tem algumas pessoas que acham que a gente não deveria ficar estudando o campo todo e você deveria estudar as regiões onde tem a lesão justamente por causa desse conceito que você falou de zona de transição porque muitas vezes o que a gente vê é que a progressão do glaucoma ela acontece assim como vamos falar assim como se fosse uma toxoplasmose que a lesão acontece adjacente a outra lesão a lesão do glaucoma acontece por exemplo com uma expansão do reut então parece que aquela área ali ela é muito importante para você detectar a progressão e os métodos de medida de campo visual que a gente usa hoje eles acabam perdendo muito essa informação porque eles tentam medir o campo inteiro com intervalo de seis em seis graus e você acaba perdendo essas zonas de transição essas zonas cinzentas onde a sensibilidade do paciente ainda é razoavelmente preservada mas ela está piorando por isso que as pessoas começaram a fazer muito mais 10-2 hoje que é um campo que mede de dois em dois graus ao invés de seis em seis e tem alguns estudos mostrando o uso do microperímetro justamente nesse caso então você por exemplo identifica um reut você vai lá na transição do reut e você faz um teste localizado para aquele paciente na transição do reut de um em um grau com o microperímetro e você pode inclusive diminuir os estímulos mudar o estímulo obviamente que não vai servir para fazer diagnóstico mas serve para você fazer um follow-up desse paciente e você ver como que esse paciente está evoluindo porque no final das contas no glaucoma hoje em dia a gente não está muito interessado a gente não está muito preocupado em diagnóstico o que a gente quer é detectar progressão diagnóstico é fácil fazer qualquer um faz diagnóstico de glaucoma se não se tiver difícil de fazer o diagnóstico você também não tem que ficar muito preocupado porque esse paciente não vai ficar cego se a gente não consegue fazer o diagnóstico é porque ele é um suspeito agora aquele paciente que tem um glaucoma avançado e que está piorando e a gente chama hoje em dia de rápidos progressores aqueles que pioram dois decibéis por ano por exemplo esses ficam cegos na nossa mão e aí a gente está sempre tentando descobrir métodos para tentar detectar essa progressão mais recente e a zona de interesse talvez com o uso do micro perímetro é uma das linhas de pesquisa bastante que o pessoal tem bastante esperança por causa disso por causa dessa zona de transição tem microperimetria de DMRI você sabe se tem periferia de DMRI transição de DMRI o microperímetro foi desenvolvido para DMRI e justamente para isso para você detectar se a membrana está se estendendo se não está se a atrofia está se estendendo se não está ele foi desenvolvido para isso o pessoal do glaucoma começou a usar para tentar achar essas zonas de interesse mas originalmente ele é para DMRI obrigado pessoal está mutado o Maurício queria falar alguma coisa Maurício acho que não bom então muito obrigado Sérgio de novo excelente aula obrigado por trazer seu conhecimento para a gente e até próxima semana pessoal bom dia obrigado pelo convite obrigado gente tchau Sérgio parabéns aí amigo ô Maurício obrigado valeu parabéns isso não é um desperdício não tem que ter um cara bom no glaucom para a gente confiar valeu desperdício de cérebro o que é isso valeu Sérgio obrigado tchau